Música 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 Yeah, this eye spice seems like um Like another little girl his name she's name is bad body something like bad body okay guys, thank you for watching look guys, if you want I can speak in Russian because Porque em russo é fácil para mim, e talvez eu vou colocar alguns títulos em inglês, se você quiser, porque em inglês é difícil de falar, eu sei um pouco de palavras, então se você quiser, eu vou falar em russo e vou colocar os títulos em inglês. Você pode traduzir em inglês, e você vai ver. Então se você quiser, me diga em comentários e eu vou fazer isso. Obrigado por assistir, galera. Então, até a próxima vídeo. Bye-bye.